Já se perguntaste porque não tem emprego até hoje, tome nota Já perguntaste a outro porque não tem emprego até hoje, tome nota Tão coisas da vida, da vida Vamos tentar explicar qual que é PMMT, JTK, transformação na via Hoje, muita gente só consegue acriticar-me Parece que sou o único ser desta sociedade Eu não entendo de alma onde eu falhei Será que os erros do passado não se foram para o além? Estamos inseridos numa sociedade misteriosa Em que o jovem sem trabalho é de conduta duvidosa Eu estudei, até na igreja batizei Atrás em busca do emprego, todavia tentei Mas nada deu certo, mesmo assim não farei Hoje eu batalho arduamente para tentar ganhar o pão Ajudar a minha velha a pôr na mesa um carapão Onde eu falhei, eu faço tudo na paz Mantenho o meu respeito para ser um bom rapaz Eu já estou falto dessas críticas absurdas Mentes satânicas, ideias imundas Eu já estou passado dessas vossas torturas Cotas sem ideias, pessoas inimigas Diz-me qual a merda que eu fiz Diz-me tu onde que eu falhei Pra tu me olhar assim, meu irmão Tenha cuidado na via, tenha cuidado na via Na via, na via, na via Desde que ele começou o ensino médio Instituto Passaram três anos, ele se formou Instituto Foi daí onde a batalha começou Com a cópia de CV As cartas de pedido de emprego Recomendação, mas eu te digo Isso tudo não adiantou em nada E do nada vem do nada Nesta porra de país onde me viu nascer E sem crer em Deus Ele rezou todo santo dia Pedindo ajuda àqueles que pouco te verá Não adiantou em nada E já somavam cinco anos Ele sentado em casa Desesperado, sem esperança Autoestima abaixo Não havia negócio Ofício pra fazer Sabes como é que é? Na vida a gente sonha alto Mas nem tudo é realizado Porra é triste, triste mesmo É ver jovens pós-graduados Sem fazer nada Dois, três, quatro anos Há tudo e mudam de direção Escolaridade Alguns começam a beber Irmãs por instituição Nas noites, nas baracas, esquina E no dia seguinte Consequência, doença, morte, gravidez Diz-me qual a merda que eu fiz Sabes tu uma pouco feia, mano Última coisa amorela Diz-me tu onde que eu falhei Pra tu me olhar assim Meu irmão Diz-me qual a merda que eu fiz Diz-me tu onde que eu falhei Pra tu me olhar assim Meu irmão Tenha cuidado no avião Tenha cuidado no avião Tenha cuidado na via Na via, na via Tenha cuidado na via Tenha cuidado na via Tenha cuidado na via Na via, na via E aí